Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se achei? Achei. Acho que qualquer profissional que trabalha com finanças, né? Dependendo do que você faz, é importante você ter uma certificação. O problema é saber qual é a certificação certa para você, porque tem tantas letrinhas aí embalhadas que é difícil saber, né? É importante lembrar que nosso canal Finança 101 te ajuda a preparar para todas essas certificações. Exatamente, né gente? Vamos então começar com o CPA 10, né? Que é a certificação mais básica. Ela chama-se Certificado Profissional da BIMA, série 10. Então ela sai para o pessoal que trabalha em banco diretamente com o cliente, né? Então pessoa física, pessoa jurídica, então você tem que ter a certificação, que é o conhecimento mais básico de finanças. Depois de subir no nível, você vai ter o CPA 20, que é o Certificado Profissional da BIMA, série 20, né? Então é esse pessoal que trabalha com alta renda, com part-banking, corporativo, institucional. E aí depois você terminou mais o seguinte, que é o CEA, né? Que é o Certificado de Especialista em Investimentos da BIMA. Que aí vai ser também um profissional que eu fiz mais ainda sobre finanças. Na verdade o que diferencia entre essas três certificações é a amplitude de atuação. Você pode atuar mais, com certeza, com o CEA você pode atuar mais. Não, o CPA 20 você atua com menos atividade e o CPA 10 com menos atividade. Vamos supor, se você tiver CEA, então você não precisa... Naturalmente você já incorpora todos os anteriores, você não precisa mais de CPA 20 e CPA 10. Assim como você tem CPA 20, você não precisa fazer mais 10, porque tudo que você pode fazer, você já faz também do CPA 10. Isso, né? E uma outra certificação que é o CEA, que é o Certificado de Gestor de Fundos da BIMA. É, Certificado de Gestor da BIMA. Sabe o que vai dizer em recursos de terceiros, né? É, você que está pensando em querendo abrir um asset, né? O Family Office, que tem bastante esse tipo de profissionais que trabalham nessa área, todos eles têm que ter essa certificação. É, então, aí depois, se você escrever relatório de investimentos, né? Se você é um analista de investimentos, então você vai precisar tirar o CNPI, que é feito pela PMEC, né? Então, é o Certificado Nacional do Profissional de Investimentos. E tem dois tipos, tem o para análise fundamentalista, né? Que é, então, o CNPI e tem o CNPI-T, que é para análise técnica. Opa! Então, você que recebe, você que tem uma conta numa corretora que compra a vendida de ações, por exemplo, né? Você muitas vezes recebe aqueles relatórios de research na parte de equity, né? Que são as ações, por exemplo. Ele manda, muitas vezes, você vê justamente quem escreveu e tem exatamente o que você falou. O analista responsável, ele tem o CNPI no final. Isso, né? Porque eu falo aqui, eu não escolhi essa ação assim porque, ah, ela estava bonitinha, eu gostei dela. Não, ele tem um fundamento por trás disso, né? Exatamente. Ainda bem, né? Com certeza, né, Xelie? E aí tem mais uma letrinha que é o CFP, né? O CFP, que é o CFP Financial Planner, que é, então, a gente trabalha com o planejamento financeiro, né? Então, a Anbiman, assim, nas melhores práticas, 75% do pricing que trabalha com isso aí tem que ter CFP, né? É, porque muitas vezes não basta você saber os produtos, serviços oferecidos, né? Os melhores produtos, muitas vezes você tem que saber um pouco do seu cliente. Como que, quais as necessidades do seu cliente? Será que ele não pode fazer um planejamento no final? Qual é o objetivo dele? Como que é melhor, um melhor arranjo para que ele atinge o objetivo dele? Então, é um objetivo financeiro. Então, tudo isso é importante, por isso o tal de planning. Exatamente, né? E aí tem uma última certificação que a gente fala aqui, que é o CFP, né? Que é, tipo, o top da certificação, né? Nossa, top, na verdade, é um equivalente, né? Ele é top, muitas vezes, porque ele é inglês, ele tem mais reconhecimento internacional. E, na verdade, todos os anteriores, todas as certificações que falamos, ele é equivalente. Ele vai fazer a mesma coisa, você está indo em português, né? E eu acho que aí depende muito da sua necessidade. Você quer atuar aqui no Brasil ou você tem muitos investidores estrangeiros que ele muitas vezes conhece CFP e não conhece nossas certificações nacionais? Ah, mas sim, é um outro grande defeito, assim. O CFP você paga em dólar para fazer a prova, mas você vai pagar em real. É, realmente você é chique mesmo. É. E também tem uma outra vantagem, né? Das outras provas nacionais. Porque no CFP você vai fazer a prova uma vez por ano, são três meses. Agora, por exemplo, no CPA 20, no CPA 10, você vai escolher a melhor data para você. Você entra lá no site da MIMA, você tem tempo de estudar, vê aqui nossos vídeos no canal. E aí depois você pode ir lá para fazer a prova quando estudar melhor, né? Então tem uma vantagem das certificações nacionais do que as internacionais. Mas acho que dá para entender um pouco quais são as diferenças entre elas, né? Para o Félio. E aí, se vocês gostaram, curta a gente, siga o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.